Uh, Bahia, uh, a série A não começou ainda, mas o Fantasma, ó, já está aqui, ó Uh, uh, meu amigo, com esse time, velho, vai ser muito ferro, viu? Vai, vai ser, vai ser, vai ser, epa, vai pra lá, peste, eu estava brincando, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, Bahia, Bahia, vai pra lá Eu vou subir pra série A e troca aí, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, meu irmão E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia É, galera, Bahia empata com o Fluminense do Piauí, sub, tem gente dizendo que o time do Fluminense era sub-17, sub-20 Cara, era o Fluminense do Piauí reserva, reserva O mesmo time que, quando jogou com os titulares, perdeu do Náutico, perdeu do Santa Cruz, meu irmão E o Bahia conseguiu empatar com este time Cara, eu vi boa parte do jogo, tá? Eu posso dizer que eu vi 70% do jogo Eu vi, eu vi, eu vi o jogo, tá? A parte que eu não vi o jogo é quando eu ia lá embaixo, na cozinha, pegar uma comida, tava tomando água, voltava, tá? Mas eu vi o jogo E, meu amigo, que time ruim é esse, cara? Uma coisa que eu não entendo do Renato Paiva é Por que? Por que colocou um time misto reserva pra começar esse jogo? Por que? O Bahia ainda tinha chance de classificação, ok Não dependia apenas dele, dependia de outros resultados Mas bastava o Bahia ganhar do Fluminense Ganhar o seu último jogo Porque, sim, porque sim, né? O Bahia foi eliminado na Copa do Nordeste com uma rodada a menos Uma rodada a menos É muita vergonha, pô Agora, pra quê? Pra poupar, poupar essa galera Pra jogar contra o fortíssimo Itabuna No fim de semana Na semifinal, o jogo de volta Do campeonato estadual Meu amigo Eu que sou torcedor do esporte Não imaginava Nem nos meus Piores pesadelos Eu imaginaria que o Bahia teria uma campanha dessa, cara Praticamente Último ou penúltimo Colocado no Grupo B da Copa do Nordeste Perdeu o primeiro jogo Da semifinal do Campeonato Baiano Para o Itabuna Classificou no sufoco Na Copa do Brasil Contra o Camboriú Que teve gols anulados Cara Que campanha é essa do Bahia? E é 12 milhões em Diego Rosa E é não sei quantos milhões em Johanna Chaves E é não sei quantos milhões em Iago Não sei de onde E é goleiro Que puta que pariu O que foi que o goleiro do Bahia fez ontem? Meu amigo Que lambança foi a queda Aí muita gente fica dizendo Não Mas é para derrubar Aquelas pessoas Tem umas pessoas que pensam assim Ah É para derrubar o treinador Beleza Esse argumento Eu até aceitava Antes de ser safo Porque agora o dono do time É o Grupo City Se o Grupo City disser Meus amigos Renato Paiva vai ficar Até o fim do ano Vai ficar até o fim do ano Se é rebaixado Se não é Vai ficar até o fim do ano Basta o Grupo City dizer E outra Para o Grupo City Indenizar um jogadorzinho Diz Vai-te embora Acabou E queima o cara no mercado Irmão Você ficar inimigo Você fazer Você fazer uma palhaçada dessa Com o Grupo City Porque não se engane O Grupo City colocou 80 milhões de reais no Brasil Que Sei lá Isso dá o que 15 milhões de libras Isso é Troco de pão Para o Grupo City Mas é dinheiro Vocês acham que eles não estão vendo Não é O investimento Que está sendo feito Nesse time do Bahia Para os caras Derrubarem o treinador Não E outra Não estão derrubando Treinador nenhum 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 Estão derrubando Eles próprios Quem é Kaique da vida Diego Rosa Quem é Biel Quem é Jacaré Mugni Quem é Ricardo Goulart Quem é Everaldo Para derrubar Treinador Não Não estão derrubando Ninguém não O time é ruim Agora O time pode ser Mal treinado O time pode ser Mal treinado E aí sim A culpa é Do Renato Paiva Eu estou doido Esperando Estou agora esperando Imagens Da chegada Do Bahia No aeroporto Porque Muito possivelmente Eu acho Que vai ter Uma pressão Maior Do que Aquela Agora veja A torcida Organizada E outros Torcedores Foram lá No aeroporto Quando o Bahia Perdeu Foi quando Perdeu Do esporte 6x0 Fizeram aquele Carnaval Todo lá No aeroporto Adiantou De que O Bahia Mudou Em que Em que O Bahia Mudou O futebol Do Bahia Melhorou O Bahia Ganhou De alguém De ninguém Ah não Mas o Bahia Ganhou No primeiro jogo Da Copa Do Brasil Meteu 4 Beleza Em um time Da Bahia Que entregou Os pontos Meu irmão É muito sofrimento Eu fico vendo Eu fico vendo Os vídeos Dos meus amigos Youtubers Da Bahia Os caras Estão muito Eu até senti pena Eu senti pena Na galera Estava dando uma olhada Com todo respeito Na live Do Sou Mais Bahia Que eles fizeram De pós-jogo Ontem Depois dei uma olhada Na live Do Bara Do Bara Bahia Do Tom Bahia Fiquei dando 10 minutinhos Em um 15 minutinhos Em outro Cara Como criador De conteúdo Eu tive pena Da galera A galera Está ali Fazendo live Porque tem um compromisso Com o torcedor No caso O torcedor do Bahia Que é o público deles Então os caras Estão ali Firme e forte Fazendo live Mas bicho Eu fiquei com pena É um desânimo Parece um cemitério Porque ninguém Ninguém Imaginaria Ninguém imaginaria Que o grupo O começo Seria assim Que a gente Sabia Que o Bahia Muito possivelmente Não venceria Uma Copa do Brasil Não venceria Um campeonato brasileiro Pode Já sabia Primeiro ano Mas o que a gente Esperava Ah não Que o Bahia Brigue aí Nas cabeças Sei lá Décimo lugar Sei lá Oitavo Tentar uma Pré-libertadores Porque dinheiro Dinheiro teve Fos 70 milhões Investidos aí Aí vai Vão vir aqui Os passadores de pano E dizer Limeve 70 milhões Não dá pra nada O Bahia Que não soube Contratar E aí vou vir Mais passadores de pano Dizer assim Não Mas o Diego Rosa Não custou 12 milhões De reais Não Custou 6 Irmão 6 milhões de reais Por Diego Rosa É muito dinheiro Porra Você tá doido Esse menino Não vale nem 500 reais Desculpa Tava no Vizela No Vizela Do futebol português Arthur Salles Ontem estreou Arthur Salles Eu falei Bélgica 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 Massa Em Portugal Fez nada Ah era da base Do Vasco Massa Coitado Entrou numa situação Ruim Porque ontem Ele entrou Com o time reserva Com o time reserva Pra tentar vencer O Fluminense Do Piauí Lá no Piauí E a pressão Eu acho que aquele menino Tava ali Eu acho que ele pensava Eu tenho que pegar Eu tenho que fazer um gol Tenho que fazer um gol Não dá não Que partida Bizarra Do Arthur Salles Coitado 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 De você Torcedor do Bahia Agora eu quero ver Até onde Alguns Torcedores Aqui no canal Tem uns dois ou três Que ainda continuam Passando pano Tá Ah não Ah não Isso é só o começo Vai melhorar Vocês vão ver Quem ri por último Ri melhor Meus amigos Já foram eliminados Da Copa do Nordeste Já voou né Vão ser eliminados Da Copa do Brasil Tá Vão ser E vocês só não vão ser eliminados Do Campeonato Brasileiro Porque tem que cumprir 38 rodadas Porque se fosse O campeonato de antes Que tinha eliminação Seria eliminado também Cuidado Bahia Pra não ser rebaixado Cuidado Vou fazer uma Vou falar uma coisa Aqui pra vocês Que eu já falei Em outros vídeos Eu brinco Tiro onda Isso faz parte Tá ligado Mas vocês acham Que eu tô feliz Com essa fase do Bahia Para Olha pra mim Olha nos meus olhos Olha pra mim Vocês acham Que eu tô feliz Eu sempre fui sincerão Pra vocês Que em um campeonato Que tivesse Bahia e Fortaleza Esporte Claro que eu ia torcer Pro esporte Mas um campeonato Que tá Bahia e Fortaleza E não está o esporte Eu vou torcer Para esses dois tios Porque são as maiores audiências Aqui do meu canal Se o Bahia está bem O canal tá bem Se o Fortaleza Tá bem O canal tá bem Se o esporte tá bem O canal tá bem Essa fase do Bahia Me dá menos views Esta fase do Fortaleza Que poderá ser eliminado Amanhã Da Libertadores da América Vai me dar menos views Claro que a vida continua Eu vou continuar aqui Produzindo meus vídeos E amanhã o Bahia ganha O Fortaleza ganha Volta tudo ao normal Views, views e views Mas essa fase Desses dois times A mim não me ajuda em nada Claro que eu quero que o esporte Seja campeão do Nordeste Óbvio Claro que eu quero que o esporte Seja campeão estadual Claro que eu quero que o esporte Seja campeão da Série B Da Copa do Brasil Óbvio É meu time É meu time Tá ali ó Camisa do esporte É o meu time Ok Agora Como o esporte Não tá na Série A Eu tô torcendo muito Pro Bahia e pro Fortaleza Realmente se recuperarem E fazerem Principalmente o Bahia Uma boa campeã de Série A Porque Isso aqui É um negócio Pra mim A gente brinca Se diverte Mas isso é um negócio Quanto mais views Melhor pra todo mundo Vocês tão ganhando Eu tô ganhando Todo mundo ganha E a gente se diverte aqui Brincando um com o outro Agora Esta fase Eu não sou feliz com isso não Agora Desculpa Eu não vou ter a mão Dinha Claro que eu vou E vocês torcedores do Bahia 90% de vocês Merecem Porque vocês foram Ficam amargurados Ficam amargurados Mas não cobrem 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 E outro Renato Paiva Ó Pega o beco Quantas e quantas entrevistas Renato Paiva falou Eu não devo satisfação Eu devo satisfação A quem manda no Bahia O grupo C Basicamente disso Você torcedor Tô nem aí É galera A série B Vem aí Viu Não esquece De deixar like Ou deixa deslike Também Tô pouco me importando Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Se você tiver coragem Com algum amigo seu baiano Faz esse vídeo Viralizar Faz não Que vocês estão Todos magoadinhos Nos vemos No próximo vídeo Tchau